Tudo em minha vida mudou quando te encontrei És tu Jesus, o tesouro que tanto busquei Pra te amar eu faço tudo até o que não sei Faço, faço, faço tudo Tudo em minha vida mudou quando te encontrei És tu Jesus, o tesouro que tanto busquei Pra te amar eu faço tudo até o que não sei Faço, faço, faço tudo Se for preciso dança reggae, sou requeiro Se for preciso dança rock, sou roqueiro Se for preciso improvisar para ver o que é que dá Eu canto o pulo da sua música que Deus cantar Eu vou cantar Eu vou pular Eu vou gritar O melhor pra Deus eu vou dar Eu sei que tudo em minha vida mudou quando te encontrei És tu Jesus, o tesouro que tanto busquei Pra te amar eu faço tudo até o que não sei Faço, 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 faço tudo E tudo em minha vida mudou quando te encontrei És tu Jesus, o tesouro que tanto busquei Pra te amar eu faço tudo até o que não sei Faço, 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 faço tudo Se for preciso dança reggae Se for preciso dança rock Se for preciso improvisar para ver o que é que dá Eu canto o pulo da sua música que Deus cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou pular Eu vou gritar O melhor pra Deus eu vou dar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou gritar O melhor pra Deus eu vou dar O melhor pra Deus eu vou dar O melhor pra Deus eu vou dar O melhor pra Deus